Música Superior Tribunal de Justiça nega a substituição de prisão preventiva por domiciliar para mãe de menor de 12 anos. A liminar foi negada em razão da violência dos crimes praticados. A mulher impetrou o habeas corpus com pedido de liminar no STJ depois que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ao avaliar o pedido, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, explicou que essa substituição está prevista tanto no artigo 318 do Código de Processo Penal quanto em uma decisão do Supremo Tribunal Federal decorrente do julgamento de um habeas corpus coletivo. Mas o ministro observou que em casos de destacada violência há divergências na jurisprudência e que, segundo alguns julgados do STJ, o pedido pode ser negado em situações excepcionais. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, a mulher tentou matar o ex-companheiro duas vezes por não se conformar com o término do relacionamento. A primeira tentativa foi a facadas, quando ele visitava a enteada na residência da denunciada. A segunda foi uma semana depois. Ao ver o rapaz com outra mulher em uma casa noturna, ela o surpreendeu pelas costas com uma garrafa de vidro quebrada. Ferido no braço, o rapaz foi socorrido em um hospital acompanhado pela mulher com quem conversava anteriormente. Ainda segundo o Ministério Público, a denunciada foi até o hospital e matou a mulher a facadas na sala de espera. Por ser mãe de uma criança de 4 anos, ela pede no habeas corpus impetrado no STJ a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Embora a eliminar tenha sido negada, o mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma.